Fred, olha só, a polícia já estava atrás desse pessoal aí que faz parte de uma facção criminosa desde quarta-feira, aí depois de um homicídio, né? Na madrugada de quarta pra quinta teve um homicídio. Os policiais então começaram as buscas por essas pessoas e descobriram aí um possível outro crime que é o de estelionato. Que vai dar detalhes dessa história pra gente. Aqui o aspirante Pedro Henrique Cunha, do 42º Batalhão da Polícia Militar. Aspirante, boa noite. Conta pra gente como que foi isso. Vocês já tinham essa suspeita do homicídio, né? Diante disso descobriu um novo crime, é isso mesmo? Exatamente. Boa noite, Fred. Boa noite a toda a audiência da TV Record Goiás. Na madrugada de ontem, um indivíduo que cumpria pena por meio de monitoramento eletrônico foi morto ali pelo setor São Marcos. E desde o momento do homicídio, as equipes do quadragésio 2º Batalhão realizaram diversas diligências. E através do nosso serviço de inteligência, conseguimos, por meio de câmeras de segurança, é identificar os veículos que foram utilizados por esses criminosos. Foram dois veículos utilizados e através desses veículos, desses veículos, nós conseguimos fazer a prisão desses três indivíduos. Dois homens e uma mulher. Todos eles já com passagem, todos eles pertencentes a uma facção criminosa. Inclusive, o indivíduo que foi morto era pertencente à mesma facção criminosa. E sabe o motivo desse homicídio? Porque eles teriam se desentendido ali, eles falaram? Sim, foi desentendimento lá dentro da facção criminosa mesmo. Com esses indivíduos foram apreendidos duas armas de fogo, duas pistolas, várias porções de crack, cocaína, maconha, e também foram apreendidos diversos cartões em nome de terceiros. Além desses cartões, tinham também duas maquininhas de cartões que provavelmente eram utilizadas para aplicar golpes. Eles contaram detalhes de que forma agiam nessa prática de estelionato ou não deram muitas respostas? Não, para nós, eles confessaram somente o crime de homicídio. Confessaram, a mulher disse que ela foi a responsável por levar eles até o local e fazer a ligação para que o indivíduo saísse. E um dos indivíduos foi o que efetou os disparos de arma de fogo, que vitimou o indivíduo lá. Mais gente pode estar envolvida aí na questão desse assassinato? Exatamente. Tem mais pessoas, indivíduos aí com essa quadrilha. Essas informações foram repassadas para a Delegacia de Investigação de Homicídios, que vai seguir com essas investigações e logo, logo, deve colocar esses outros criminosos atrás da grade. Trata-se de um bando, de uma facção, provavelmente envolvidos em outros crimes, já sabe a ficha deles aí, questão de roubo, de tráfico de drogas, qual que é essa ficha? Exatamente. A mulher que foi presa, ela já tinha passagens por 171, que é estelionato, e os dois indivíduos já tinham passagens por homicídio e tráfico de drogas. Nenhum santo, então? Não, nenhum santo. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Pra gente estar aí, né? Dois, três presos aí, dois homens, uma mulher, suspeitos de homicídio, também estelionato, e que fiquem por muito tempo atrás das grades pra não aumentar ainda mais essa ficha, né Fred?